Oi e olha só esse delicioso patei de pimenta biquinho com azeitona que ainda dá tempo de você fazer para curtir a esse aperitivo no hora do jogo do Brasil vamos começar colocando aqui requeijão ou maionese eu só tinha requeijão mais ou menos aí uma uma duas xícaras vamos colocar então pimenta biquinho escorrida azeitona verde também escorrida e vamos triturar tudo com mixer lembrando que você pode adquirir pelos links aí na descrição finaliza com a salsinha picada um belo fio de azeite uma pitada de sal e é só servir com uma torradinha aí para você acompanhar aí o jogo do Brasil aperitivo maravilhoso e é E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí